Os trabalhadores da saúde de Goiânia que estavam em greve no mês passado se reuniram hoje em assembleia para reivindicar direitos Eles podem voltar a paralisar as atividades Cerca de 40 servidores da saúde municipal se reuniram na manhã de hoje na Praça do Trabalhador, no setor norte ferroviário para reivindicar mais uma vez por seus direitos A categoria alega que há 12 dias não recebeu vale alimentação que deveria ter sido pago no dia 1º Além disso, desde maio a prefeitura não paga o 13º salário dos aniversariantes do mês de maio e junho Não tivemos uma resposta efetiva A resposta é que vai depositar, mas efetivamente ainda não depositou Por ainda não ter depositado, nós fizemos essa assembleia para que a categoria decida se deve parar ou não frente a essa situação A categoria que estava em greve no último mês não descarta a possibilidade de parar todas as atividades novamente caso o prefeito não reveja os direitos garantidos por lei aos servidores